Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam. E agora eu vou abrir Pokémon GO de verdade. Então senta aí e vamos abrir Pokémon GO. Hoje um massivo unboxing, o maior que eu já fiz aqui no canal até o momento. Vou abrir três cases de Triple Pack e é uma boxinha do Executor, do Alola Executor, que são seis boosters. Ao todo então estão aqui todos os 108 boosters e aqui os seis boosters da box do Alola Executor. 114 boosters de Pokémon GO. Bom galera, se você gosta do canal, você sabe que a gente tenta ser o mais direto possível. A pitou, começou. Vamos ver se a gente abre as cartas mais quentes dessa coleção. E vamos no modo speed, tá time? Porque, bom, tempo né? Tempo, vamos tentar reduzir aí, serão 114. Essas cartas, eu estou vendo que está dando uns... a nossa câmera está meio glitch, né? A câmera do unboxing aqui. Mas não liga muito para isso não, acho que ela está com super aquecimento. Nós estamos já há seis horas de live, cinco horas e tanto aqui. É mais ou menos por causa disso. Ela está passando por um leve aquecimento aqui, não está gostando muito não. Tem agora nenhuma outra rara, hein? Na box do Executor? Será que se fosse abrir a box do Executor não teria nenhuma? Não teria nenhuma. Vamos para os triples agora, que é basicamente o equivalente a três Booster Box de Pokémon GO. Aqui já brilhou uma. Brilhou meu Metal Fuarte. Dá-lhe que dá-lhe, meu Metalzinho Fuarte. Se pá, deve ser o cabo que está dando esses glitches. Pode ser, TS Blade? Tu já passou por alguma coisa assim desse jeito e já tentou trocar? Porque eu já troquei e pode ser entrar... porque pode ser muita coisa. Pode ser o aquecimento da câmera, pode ser o cabo... E pode ser a câmera mesmo, entendeu? Pode ser a lente, porque tem eletrônico na conexão dela, assim. É uma conexão eletrônica, então pode ter vários problemas. Eu não sei dizer qual que é. Você acha que é cabo? Eu posso comprar um novo cabo. Mas é que não estava dando. Deu agora que eu troquei a lente. Era a lente do kit. Agora eu comecei a pôr 16mm. Não estava dando antes, entendeu? E sempre foi o mesmo cabo. O cabo não foi mexido, não aconteceu nada. Mas pode ser aí. Se for a lente, eu não tenho o que fazer, né? Só chorar. Eu não sei quantas ultra raras vai ter ao todo aqui. Eu torço para que tenha umas 15, vai. Ou umas 15 cartas no mínimo relevantes aqui. Abrimos o Slaking. Você não tem como trocar... Eu não tenho outro cabo nesse momento, mas eu posso comprar outro cabo. Porque o outro cabo... Ah, eu posso trocar o cabo das duas câmeras. É, o ponto que eu ia chegar. Porque se eu tiro de uma, pode dar problema na outra, né? Mas posso trocar sim. Pode ser a item mini. Porque essa câmera... Essa câmera vai pelo canin que deu gato. Essa daqui vai pela item mini. Black Magic, né? É outra captação. Hoje também foi o primeiro dia que deu esse bug. No primeiro dia que eu fiz, não estava dando esse bug aí e tudo mais. Mas é uma opção, né? Troca o cabo ali rapidão antes de gastar. Será que hoje vem esse Mewtwozinho aqui, ó? Da capa? Mewtwo Art Especial? Art Special? Será que vem uma dourada? Brilhou alguém aqui, gente? Não é possível. É um Dragon Knight V-Astro. Hoje vem, hoje vem, Jorizinho. Vamos torcer aí. Vamos que vamos. É muito booster, né, cara? 114 no mesmo... Opa! É um dito, é um dito, é um dito. É um dito. Eu não vou tirar, né, galera? Vocês já estão manjados aqui. Ó. Símbolozinho aqui, ó. Ditozeira. Ditozeira. Mas, ó. Tá lá, ó. Ó. Dito. Opa! Charizardzinho, cara. Ó, em respeito a vocês, em respeito ao nosso amigo, qual é o nome do nosso Charizard, galera? Chari Johnson? Johnson? Geraldo? Roberto? Coloca aí nos comentários. Em homenagem ao Roberto, nós vamos proteger hoje aqui esse Charizard, tá? É o Jorge? Tirando aqui enquanto isso. Borizard. Esse Spinarak dito também não tinha. Olha aí, ó. Venossaur como rara holográfica. Chari Jorge. Falta o Biduf agora. Bidufão, como dito? Já tinha um no Mel, já tinha o Dito. Ó, não tá brilhando. Eu quero cartas que brilham. Quero cartas épicas. Lunatone pra jogar no deck aí. Show de bola. Teófilo. Puts, Eliton. Aqui, gente, o último pedreiro que teve aqui em casa foi o Teófilo. E ele saiu daqui de casa. Não saiu daqui com as portas abertas. Ele criou muito problema. Competitivamente falando, quais são as cartas boas dessa coleção? Todos os Radiantes, mas especialmente o Charizard. Charizard Radiante, na minha opinião, é a melhor carta dessa coleção, tá? Para o competitivo. E aí, o bolso do colecionador deu uma sofrida, né? Falou assim, amém! Fizeram esse trem bom! Amém! Jogando! Charizard Radiante. Mewtwo V-Star. Slowbro. Blastoise e Raro Holográfico. Meme, né? Meme, Solrock e Lunatone. Dá pra brincar. No mais, eu acho que acabou. É um Bidulf, mas não é o Bidulf dito, tá, galera? Alarme falso. Só um Bidulf normal. Rapaz, Lunatone com 9 Energia e Cinturão derruba Prede e um Hit. Ó, essa é inédita. Eu não tinha tirado ainda esse Pikachu Reverse. Tira a entire Reverse também dessa Raro Holográfico. Acho que a gente ainda não tinha tirado. Você acha que as cartas metálicas de celebrações vão valorizar bem cartas metálicas? Todas as cartas de celebra... Eu não entendo o que você tá chamando de carta metálica, tá? Sinceramente. Eu não sei o que é. O que é carta metálica pra você? Porque todas as cartas brilham de celebrações. O metal, normalmente, ele é atrelado ao foil, né? Mas, putz, todas as cartas da coleção são foil? Ou as cartas... Ah, as cartas metálicas da... As cartas metálicas que vinha na box em inglês, a de alumínio, aquela que vem na Ultra Premium Collection, aquilo lá já tá super valorizado. As douradas? As douradas vão valorizar com certeza. Ó, abrimos um módulo atrair aqui, ó. Dourada. Podia ser um Mewtwo veastro dourado. Mas não, é o módulo do Pokémon GO, douradona. Barato não deve ser, porque, assim, não sai, né? Você gravou o vlog lá no campo que você foi como juiz? Putz, não. Gravei só os vlogs do Instagram. Se você acompanha no Instagram, você viu tudo. Nossa, tio Sam, mas eu não vi. Por que você está agora falando com a voz do Sr. Botini? Putz, porque você não me segue no Instagram, né? Arroba Lucas, tio Sam. Bom, você não viu, perdeu. Mostrando os produtos, mostrando o Pokémon Center, mostrando os backstage, mostrando a live, postando minhas fotos. Nem sempre vai dar tempo de ficar fazendo as coisas todas, não. Ó, Slakingzera. Mais um aí. Esse sai bem, né? Esse não está ridicando, não. Está saindo direto. Está saindo bem mais do que o Conkeldur, por exemplo. Sabe? Bem mais do que o Conkeldur. Duas douradas. Ah, Brasil. Essa aqui eu vou fazer até o agrado, né? Não tem como. Mas, oi. Oi. Vem, mas vem pra cá. Oi, dá ali. E protege. Colocar aqui no top loader magnético. Ó, vamos lá. Mewtwozeira. Falta agora o... Das cartas mais caras, falta abrir Xerizade Radiante e abrir um Mewtwo de arte especial, né? Nossa, tio Sam, que da hora isso daí. Esse protetor magnético que você colocou, hein? É muito da hora esse protetor magnético. Se quiser, tem lá na Browfish Loja pra vender. Espero eu que já tenha sido cadastrado. É muito top mesmo. Proteção UV. Tá? Então, protege de luz, da luz, né? O que você usa aí na sua casa. Protege do sol. Tem que botar no deck. Bling, bling. Essa aí. Essa aí é maluco. Podia ser o Mewtwo, né? Eu falei, né? Putz, podia ser o Mewtwo. Pô, veio esse Lure aí, dourado. Anem. Poxa vida. Que chato. Blastoisezão Reverse. Vamos lá. Tchop, 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 tchop. Opa, mais um Dragonite. Agora já é repetido. Não tem como não ser repetido, hein? Esse Blastoisez tá diferente. Qual o Blastoisez? Ah, o Venossaur, né? Eu chamei de Blastoise, o Venossaur? Putz, o Venossaur é um Venossaur, viu, galera? Se eu tiver chamado ele de Blastoisez. Acho que não tá no site, não. Acabei de entrar. Não, não tá no site agora. Ô, Gordzeira. É que tu tá vendo ao vivo. Mas vai tá lá no site. Vai custar 40 conto. Nós não cadastramos ainda. 40 conto cada top loader desse, tá? Magnético. Aproveita pra comprar mais unidades e proteger as suas cartas mais caras. Fica muito bonito e tudo muito bem guardado. Na minha humilde opinião, vale mais a pena você ter vários top loaders desse do que esse quadrinho lá do Pokémon Center, sabe? Esse daqui também guarda uma carta só. Tem as mesmas proteções de poeira, de raio, oveio e tudo mais. Mas assim, é um, sabe? Que é bonito e tal. Mas é porque esse quadro aqui é mais de 100 conto, tá ligado? E é uma importação muito maluca também, complicada. Então esse outro não. Tá no Brasil já, né? Comprou, passou um tempinho e chegou na sua casa. Pra quem é padrinho do canal Apoiador, vai ter 10% de desconto. Lógico. Ó, Blastoise de novo, ó. Blastoisezão aí, raro holográfico. Mais conhecida como Venusaur. Venusaur, queria uma proteção top pra minhas cartas de metal do Charizard e do Pikachu. Lembrando que essas cartas metálicas, elas não só estão valorizadas, mas, por exemplo, igual eu mostrei no vídeo do Charizard, essa daí que foi avaliada pelo... Ó, esse Blastoise aqui joga muito, tá? Forte. Esse Charizard metálico aí, os que são PSA e ganharam nota 10, já entraram no top 10 cartas do Charizard. Vamos seguindo aqui, porque são cento e tantos boosters, vai. Slow brusão, que joga bem no competitivo reverse. Os boosters estão tudo colados, porque eles são nativos de um triple pack. E agora a gente tem um Dragonite Full Art, primeira vez que eu abro essa carta. Lindíssima também, não é uma pool muito fácil. As Full Art são sempre muito, muito, muito bem-vindas. Então, Dalek, Dalek, Dalek. Muito bonita, né? Com verdão no fundo, parece uma carta meio esmeraldina, uma carta do Goiás, Sport Club, poderia ser. Pô, mais Charizard? Não é possível, o saco tá furado de Charizard aí, ó. Tem que trocar com você. Já troquem aí, se vocês têm alguma carta aí, galera, do chat da live, só trocar antes de enviar. Eu faço as trocas pra vocês numa boa, tá? Dois War Turtles iguais no mesmo booster? Alô, controle de qualidade. Não é possível. Acontece, né, galera? Acontece, falhas acontecem. Queremos o Ultra. Bidu Fidito? Bidu Fidito! Bidu Fidito é ultra rara também no meu coração. É isso, né? Opa! O que que você não tem? O que que você não tem? O que que não saiu ainda? Fazendo aqui a posição do Kung Fu Pando e tudo. Dragonite V. É só chamar que vem, hein? Dragonite V-zera. Ó, acho que os slives aqui não vai dar não, hein? Vamos precisar de mais slives. A gente tá estourando, hein? Caramba, essa case aqui tá meio embaçada, né? Outra Fuarte, Fuarte do Coqueirão. Esse background aí com essa luz, o jeito que a luz pega. Muito louco, muito louco. Stripes. Esses Stripes background aqui, muito da hora. Hoje as cartas tão vindo chamando pelo nome. Então tá, Charizard Radiante. Mewtwo Art Especial. Esses aí tão me faltando no bingo. Tão me faltando no bingo. Opa! Abrimos todos, né? Espinaraque dito. Ah não, já tinha. Esse Espinaraque dito vai ficar em Goiânia, hein? Tô avisando já. É o gás. Faltou o Numel, né? O Numel aqui que não veio. Faltou o Numelzinho. Pra gente abrir todos nesse vídeo. Nesse unboxing específico. Agora a gente abriu todos os jitos. Os possíveis jitos. Blastoisezão da massa. Caramba, duas cartas douradas. Três Fuarts. Tá forte, né? Até agora nenhum Radiante. Nenhum. Mas até o final, abre o Booster de ponta cabeça que vem o Charizard. Inventou moda, né? Inventou moda. Quem vai ser o idiota que vai acreditar nisso? Muita burrice acreditar nisso. Nossa, já pensou, gente? Mas não, tá tudo bem. Ah, mas vai que, né? Vai que, né? Ah, mas vai que. Não é impossível vazar código com essa qualidade da tinta? É, sei não, viu? Vocês estão com umas crenças meio estranhas aí, viu? Sei não se isso aí tá realmente funcionando, tá? É, não dá nem pra escanear mais os cortes. Vocês vão ver na câmera. Vocês estão muito ninjas. Vocês estão de parabéns. Se vocês conseguem ver na câmera, vocês estão de parabéns. Opa! Nada. Famoso Booster nada. Estamos no finalzinho, hein? Será que vai dar pra completar essa fileira de cima? De ultra raras? Pelo ritmo aqui, ó. Do jeito que nós estamos indo. Tô com saudade de abrir umas ultra raras. O Pokerev abriu a última carta que ele precisava da coleção dele de Pokémon Gold de ponto cabeça. O ícone do Dito é rara ou ultra rara? Cara, eu não abri um Dito ainda na parte de baixo? O ícone do Dito é uma rara holográfica. Ele é uma rara holográfica. Ele não é uma ultra rara, não. Ah, não. Mas no adesivo. No adesivo tem o símbolo do Dito além da numeração. Mas depois que você tira o adesivo, o Dito é uma rara holográfica normal. Com a estrela preta. Basicamente é isso. Cadê as ultra raras? Não é possível que eu vou abrir tudo o Exector de Alola. Puts. Ó, veio. Veio quem? Mel Metal. Não tinha aberto ainda essa carta, viu? Abre o Spinarak. Ah, se é que vocês querem ver o Spinarak, né? Tá, então vamos fazer. Ó. Spinarak. Fala, Estação HD. Fala, Anderson. Seja muito bem-vindo aí. Andy, sua turma. Valeu demais. Obrigado pelos três meses. Obrigado aí por todo carinho. Aqui tá o símbolo do Dito. E aqui ele é uma carta comum, tá? Mas será que ele é uma carta comum mesmo? Andy, muito obrigado pelos três meses aí colando. Ó, não é não. É uma carta rara. Ó. Estrelinha de rara. É Dito mesmo. Ó. 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 Eu acho que o cara tinha que ganhar um Nobel, um Oscar. Seja lá o que for, entendeu? Não sei que torneio, qual que é a participação de quem. Cria essas coisas de produto. Mas esse cara merece um prêmio demais, tá ligado? O cara que fez isso aqui, ele merece um prêmio demais, tá ligado? O cara que pensou nisso. É um cara muito maluco. Porque é muito genial, mano. Já é genial por si só. Quando você sabe que no jogo também é assim... Qual jogo? Pokémon GO, pô. O jogo que é a parceria dessa coleção de Pokémon do CG. Você fica mais maluco ainda, sabe? É uma coisa muito surreal isso. Pô, mas tem um tempo que não brilha aqui, hein? Tô ficando meio chateado com isso. Cadê a Triple Packs? Brilham? Cola no carro daí o adesivo. Opa, outra rara. Slaking. Terceira Slaking já, hein? Acabou os nossos sleeves, hein? Me voa aqui. Boa noite. Valeu demais, galera que tá aí acompanhando. É nóis. Mais sleeves, hein? Precisou demais. Quanto tá valendo esse Miltio Dourado aí, hein, galera? Hoje, na data de gravação desse vídeo. Só pra saber, assim, por alto. Por altos. Ó, abri de cabeça pra baixo. Agora vem, hein? E abri sem querer de cabeça pra baixo. Eu acho que era isso. Não. Tava abrindo de cabeça pra baixo. Mínimo 369. 369, 400 conto. O 369 tá Small Player. Hum. Near Mind é 400. É uma grana, né, galera? Já paga uma case, né? Já vai uma case inteira. Se tu abre uma dessa, os outros... Todos os outros boosters são brinde. Os outros 35 boosters, o que vem tá no lucro. As vezes a carta já veio, o SP é real. As vezes ela já veio com problema de fábrica. Não é tão simples assim, tá ligado? Opa, mais um dito agora de Bidulf. Esse aqui não tem como, não. Esse aqui nasceu goiano, vai ficar goiano. Não tem como. Esse daqui é o quarto dito, pô. Não tem como. Dito Bidulf aqui repetido. Esse fica em Goiânia. Não tem o que fazer. Com que é o Dur? Esse tava demorando pra sair de novo, né? Mesmo sendo uma outra rarainha regular e simples e humilde. Foi bem estourado aqui. Opa! Spinarak dito de novo. Meu Deus, é muito dito. É muito dito. No meu primeiro triple, sorte, né? Esse aí eu dei sorte de tirar a alternada. Podia ser o Mewtwo. Cara, eu já ia falar que se esse Bidulf fosse dito, era hack. Mas esse Bidulf não é dito. É o normalzinho mesmo, é o fake. O outro Bidulf você só pode jogar em torneio se você tiver tirado a do dito. Você não pode jogar ele modo dito, não. Competitivamente falando. Um War Turtle Reverse. Nada, nada, nada. Por enquanto nada, por enquanto nada. Mas estamos chegando lá, hein? Estamos avançando. Ó. Por enquanto nada. Vou guardar uma pra mostrar pra quando eu tiver um filho. Last Pack Magic vai rolar. Agora nós já estamos em estado de sítio, tio-san. Não, né? Pelo amor de Deus. Em estado de Last Pack Magic. Foram 113. Aperto verde, confirma agora. Olha aí. Tá de cabeça pra baixo a Ultra. Tá com o Hadouken do lado. Não é o especial. Mas ele não sorriu hoje, né? Ele não sorriu hoje. Meu tiozinho V. Baita de um Last Pack Magic, né? Não tem nem o que reclamar. Ah, meio que assim. No meu coração, completamos, hein? Nossa, muita Ultra, hein? Muita Ultra. Fizemos muitas coisas. Duas douradas, né? Mas, putz. O meu tiozera. A estrela, sem dúvida alguma, desse vídeo aqui. Valeu demais, galera que acompanha o canal. Vários LUTs aqui, né? De todo esse rolê. Salve aí pro nosso LUT. Mais do que especial. Já até protegemos aqui, ó. Protegidaço. E é isso. Dale que dale. Muitíssimo obrigado por assistirem até aqui. Várias Ultra Raras. E, bom. Faz as contas aí, né? Ficou bem mais tranquilo. Ficou bem mais suave agora. O tanto aqui que a gente abriu. Acho que veio um LUT bem bom. Foi um RAT bem bom. Não dá pra reclamar, não. Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. E até a próxima. Valeu demais. É nóis. Uou! Ai, errei o Browfish! Uai, Tio-san, quantas câmeras! Oh, aqui, ó. Uou! Tio-san, quantas câmeras! Tio-san, quantas câmeras!